Antes do início da Segunda Guerra Mundial, os norte-americanos acreditavam que os japoneses não eram capazes de construir em aeronaves modernas. Eles os ridicularizavam e diziam que era impossível para o Japão projetar um caça que pudesse bater de frente com os seus modemus. Eles estavam muito enganados e pagaram caro por isso. Quando a guerra começou, eles se depararam com o caça embarcado mais moderno do mundo, o A6M2. Com a sua incrível agilidade e manobrabilidade, ele dominava os céus em todas as batalhas aéreas que participava. Este caça da marinha se tornou um dos maiores ícones da Guerra do Pacífico, e ficou tão famoso que acabou ofuscando outras aerolaves japonesas. Mas quando a guerra começou, o exército também tinha um caça formidável, o Kai-43 Hayabusa. Sendo incrivelmente manobrável e contado com pilotos experientes e muito bem treinados, ele superava qualquer aeronave chinesa, britânica ou americana em combate. Apesar de ser pouco conhecido, o Kai-43 conquistou vitórias esmagadoras contra os aliados no início da guerra, e se tornou um dos caças mais bem sucedidos do Império do Japão. Entretanto, assim como o Zero, se tornou rapidamente obsoleto, mas continuou sendo usado até o final do conflito, e deixou a sua marca na história. Conheça a incrível história do Kai-43 Hayabusa. Mas antes do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like para ajudá-lo no crescimento do canal. Se hoje estamos falando do Kai-43, e de como ele foi um dos caças japoneses mais bem sucedidos da Segunda Guerra Mundial, a verdade é que ele quase deixou de existir se não fosse por um motivo. Persistência. Em 1937, o exército imperial japonês estava em busca de um substituto mais moderno para o Kai-27. Este caça era leve e incrivelmente manobrável, já que não possuía blindagem nem técnicas de combustível alto-celantes. Porém, estava ficando obsoleto. O novo modelo deveria seguir essas mesmas características. Precisaria ter a mesma manobrabilidade do Kai-27, mas teria que atingir uma velocidade máxima de 500 km por hora, e deveria ser equipado com duas metralhadoras de 7.7 mm. Para atingir essas especificações, a blindagem e os techs de combustível alto-celantes foram novamente retirados da equação. A Nakajima, que tinha projetado o Kai-27, ficou responsável pelo projeto. O designer Itokawa Hideo criou um monoplano de asa baixa semelhante, todo em metal e de construção muito leve. Ele era muito parecido com o Kai-27 e possuía o mesmo armamento, mas apresentava um trem de pouso retrátil e um cockpit fechado. A missão da Nakajima era muito difícil. O Kai-27 era extremamente leve, e projetar um avião mais moderno e veloz, mas que possuísse a mesma agilidade, seria extremamente complicado. Afinal, o modelo teria que ganhar peso. O resultado foi o que se esperava, o completo fracasso. Depois de seu primeiro voo em janeiro de 1939, os pilotos reclamaram que o protótipo era menos manobrável que o Kai-27, e que não era assim tão rápido. Eles diziam que o trem de pouso retrátil aumentava desnecessariamente o peso da aeronave, e que o tornava menos manobrável. A Nakajima pensou seriamente em desistir do projeto, mas eles persistiram. Para resolver esses problemas, eles projetaram diversos protótipos com várias modificações entre 1939 e 1940. Essas alterações envolviam a redução de peso com uma fuselagem mais fina. Mas a mudança mais significativa foi a adição de flaps de combate do tipo borboleta. Quando o piloto os acionava em alta velocidade, eles ajudavam a levantar o nariz do afião sem gerar muito arrasto, diminuindo muito o seu raio de curva. O desempenho estava melhorando, e os pilotos começaram a se impressionar com o modelo, mas foi somente após o 13º protótipo que foi ordenado a sua produção em massa. Ele seria chamado de Kai-43 Ua Hayabusa, que significa Falcão Peregrino. Se não fosse pela persistência dos japoneses, provavelmente o Kai-43 seria mais um protótipo fracassado como muitos outros. E não estaremos falando dele aqui. Os engenheiros projetaram a aeronave para ser o mais leve possível. O resultado foi um avião incrivelmente ágil e mal dobrável, capaz de realizar curvas fechadíssimas que nenhum caça aliado poderia fazer. Mas isso teve o preço. Não só a blindagem e os tanques de combustível autosselantes foram deixados de lado, como ele também viria pouco armado, com apenas duas metralhadoras de 7.7 milímetros. Contudo, os projetistas pensaram que a falta de armadura e armamento adequado seria compensada pela superioridade de seus pilotos e pela sua excelente pontaria. E no início da guerra, essa estratégia funcionou, com o Kai-43 dominando os céus e vencendo os caças aliados em qualquer cenário que lutava. Mas isso não duraria muito tempo. Além da sua incrível manobrabilidade, por conta de seu peso, o Kai-43 possui uma ótima taxa de subida. Mas assim como o A6M-0, a sua velocidade de mergulho era baixíssima. A primeira versão da aeronave, o Kai-43 UA, apesar de inicialmente armado com duas metralhadoras de 7.7 milímetros, sofreu algumas alterações em seu armamento ao longo do tempo. Ele seria substituído pela versão 1B, que seria equipado com uma metralhadora de 7.7 milímetros e outra de 12.7 milímetros. Já esse modelo seria substituído pela versão 1C, equipada com duas metralhadoras de 12.7 milímetros. Elas estavam localizadas no nariz do avião e ficavam situadas perto da linha de visão do piloto, o que permitia maior precisão ao mirar durante os combates aéreos. Todas essas versões eram semelhantes. Essas designações 1A, 1B e 1C foram apenas para os japoneses identificá-las com base no armamento. Todas essas três versões, conhecidas como Kai-43-1, vinham equipadas com motor Nakajima HA-25, radial de 14 cilindros e que o impulsionava a uma velocidade máxima de 495 quilômetros por hora, e que girava uma hélice de duas pás. Ele não era tão rápido em comparação com seus contemporâneos, mas a sua aceleração e taxa de subida era um seu diferencial. Essa versão entrou em operação em meados de 1941. Depois de algum tempo em combate, e com base no feedback dos pilotos, o Kai-43 receberia uma grande atualização. O seu motor seria substituído pelo Nakajima HA-155, com o superalimentador de dois estágios, o que aumentava muito o seu desempenho em altitudes elevadas. Ele o impulsionava a uma velocidade máxima de 530 quilômetros por hora, e girava uma hélice de três pás. Mas as mudanças mais significativas foram a adição de uma placa de brindagem de 13 milímetros que protegeria as costas e a cabeça do piloto, bem como um tanque de combustível alto-oscelante. Esse modelo ficaria conhecido como Kai-43-2. Ele continuava com o mesmo armamento da última versão, duas metralhadoras de 12.7 milímetros, mas também poderia equipar duas bombas de 250 quilos. Em comparação com a primeira versão, ele era mais rápido, melhor armado e possuía blindagem. Os primeiros protótipos do Kai-43-2 voaram em fevereiro de 1942, e entrou em produção no final do ano. Ele era muito semelhante ao Zero. Ambas as aeronaves tinham linhas muito parecidas e usavam o mesmo tipo de motor. Mas o Kai-43 era nitidamente menor e a sua fuselagem era muito mais fina, principalmente em direção à cauda, onde seus pontos mais fortes eram o seu alcance. O seu motor consumia pouco combustível, e a sua fuselagem era muito leve. Como resultado, o Kai-43 tinha uma autonomia de 1.760 quilômetros, que o permitia conduzir missões de longas distâncias e patrulhar vastas áreas pelo Pacífico. Em termos práticos, o Kai-43 poderia decolar de Formosa, voar até as Filipinas, lutar por 30 minutos para então retornar em segurança com combustível de sobra. No teatro de operações do Pacífico, o alcance era uma das maiores vantagens que uma aeronave poderia ter. Antes do início das hostilidades, os japoneses contavam com duas aeronaves excepcionais, com uma manobrabilidade sem igual e uma autonomia que os permitia cobrir distâncias significativas para enfrentar o inimigo nas batalhas. O Zero, da Marinha, e o Kai-43 do Exército, seriam os responsáveis por dominarem os céus nos primeiros meses da guerra. Enquanto o Japão se preparava para a guerra, os americanos publicavam em revistas o qual atrasados estavam os japoneses na área da aviação. Eles diziam que os seus pilotos eram mal treinados e que suas aeronaves eram muito defasadas. O Kai-43-1 entrou em Operação Lachina na segunda metade de 1941. durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa. E no dia 7 de dezembro, os japoneses atacaram a base americana de Pearl Harbor e muitos outros alvos no Pacífico e na Ásia, dando início à Guerra do Pacífico. Nos dias que se seguiram, o Kai-43 junto com o A6M-2 conquistariam a supremacia aérea no Pacífico e na Ásia. Os aliados ficaram chocados com a qualidade dessas aeronaves e pagaram muito caro por subestimar os japoneses. Eles não tinham muitas aeronaves disponíveis, mas não foi por isso que eles foram rapidamente derrotados. Os seus modelos, como o B-36 Hawk, o F-2 a Buffalo e o Hawk Hurricane, nem eram comparáveis aos aviões japoneses. Nos céus do Pacífico, o Zero dominava as batalhas aéreas. Os pilotos aliados não sabiam como combatê-lo. Ele era tão manobrável que poderia fazer círculos ao redor de suas aeronaves, escolhendo a melhor posição para abatê-los. Já os pilotos aliados na Birmania e na Malásia também ficaram horrorizados com a qualidade da aeronave japonesa. Para eles, o Zero era muito mais ágil do que qualquer coisa que eles já tinham visto. E ele dominava os céus em qualquer batalha aérea que participava. O que eles não sabiam era que o caça que eles estavam enfrentando na Birmania não era o Zero, mas sim o Ki-43. Por conta de suas semelhanças, os aliados estavam toda hora confundindo eles com o Zero. Aliás, era muito comum um piloto aliado enfrentar um Ki-43, mas descrever em seu relatório que era um Zero. Eles estavam lutando em um teatro onde não havia caças da marinha. Na Malásia e na Birmania, o Ki-43 seria apelidado de Jim pelos aliados. E curiosamente, no Pacífico, os americanos o chamavam de Oscar. Até que eles perceberam que se tratava da mesma aeronave. O Ki-43O rapidamente provou o seu valor. Apesar de pouco armado, a sua agilidade e manobrabilidade o tornava um caça formidável que dominava os campos de batalha onde participava. O seu desempenho era superior a qualquer caça que os aliados tinham. Ele dominou os céus da Malásia, das Índias Orientais, na Birmania, na Nova Guiné e na China. Usando a sua agilidade, aliada aos excelentes pilotos que controlavam as aeronaves, o Japão se tornou soberano nos céus do Pacífico e no Leste Asiático nos primeiros meses da guerra. Em um duelo de aeronaves, os japoneses tinham todas as vantagens que precisavam. Um raio de curva muito pequeno, uma incrível capacidade de giro e uma aceleração muito forte. Eram as características ideais para o combate. Isso dava a eles a chance de se esquivarem de seu oponente e escolher a melhor forma de abatê-lo. Ele também era uma aeronave fácil de ser pilotada, e seus pilotos se sentiam muito à vontade nela. Parecia que ninguém poderia deter a supremacia do Kai-43 nos céus. Apesar de vitorioso em todos os cenários em que lutava, as suas limitações começaram a aparecer. A falta de blindagem e o armamento inadequado se mostraram muito preocupantes. Os aliados afirmavam que era praticamente impossível abater um Kai-43. Ele voava de lá pra cá e não conseguiu atingi-lo. Mas quando conseguiam, ele se despedaçava com pouquíssimos disparos. Os japoneses usaram essas lições que aprenderam em batalha para projetarem o Kai-43-2. Muito mais rápido e possuía blindagem. Mas o seu armamento se manteve. Embora ele estivesse tentado, o seu design não permitia adquirir mais armas. Eles não poderiam colocar metralhadoras ou canhões nas asas. O Kai-43-1 foi a versão que dominou os céus do Pacífico nos primeiros meses da guerra. Já o Kai-43-2 entrou em operação em novembro de 1942. O adversário mais comum do Kai-43 foi o P-40. Esses dois adversários foram produtos de filosofias totalmente diferentes. Enquanto o caça japonês priorizava a agilidade e sacrificava a sua blindagem e armamento, o P-40 era fortemente armado e robusto, mas abria mão da manobrabilidade. Esses dois caças eram o oposto um do outro. Estes dois Greds se enfrentaram muito na China, com o famoso grupo de voluntários americanos, os Tigres Voadores. Eles já estavam na China desde antes da guerra, mas apenas em treinamento e não entraram em combate. Quando os japoneses atacaram Pearl Harbor, os americanos apressaram seu treinamento para ter-os em operação o mais rápido possível. Em breve, farem um vídeo sobre eles aqui no canal. Apesar de dominar os céus nos primeiros meses da guerra, à medida que ela avançava, as limitações do Kai-43 se mostravam cada vez mais. Em 1943, com o surgimento de novas aeronaves americanas, como o B-38 Lightning, o F-4U Corsair e o F-6F Hellcat, o Kai-43-2 se mostrou muito inferior a esses modelos. Eles eram muito mais rápidos e armados, mas o pior de tudo era que nesse estágio da guerra, os aliados já sabiam como enfrentar os japoneses. Os pilotos americanos pensavam. Os japoneses possuem aeronaves incrivelmente manobráveis, mas frágeis e com uma péssima velocidade de mergulho. Então não entrarei em um dogfight. Vou enfrentá-los usando as táticas de atirar e correr. E se algum japonês se aproximar da minha cauda, fugirei no mergulho. O Kai-43 e o Zero rapidamente se tornaram obsoletos. A guerra aérea na campanha do Pacífico estava mudando, e eles não conseguiram se adaptar a essas mudanças. O alcance e a agilidade já não eram mais o fator decisivo. Apesar disso, o Kai-43 ainda era um oponente formidável para qualquer caça aliado, se contasse com um piloto experiente. E a sua excelente manobrabilidade poderia ser um fator decisivo na vitória contra um inexperiente piloto aliado. Um de seus adversários mais comuns nessa fase da guerra foram os P-38 e o B-47 Thunderbolt, principalmente na Nova Guiné. Por meio de ataques contínuos, eles desgastavam muito os pilotos japoneses. Além disso, com os constantes ataques dos bombardeiros aliados, como o B-24 Liberator, os japoneses precisavam de um interceptador rápido e muito bem armado para enfrentá-los. A solução foi projetar caças que atendiam a essas especificações. Entretanto, a incapacidade da indústria aeronáutica japonesa de produzí-los em grande quantidade fez com que os japoneses não tivessem outra alternativa a não ser usarem o Kai-43 para essa tarefa. Apesar de sua incrível taxa de subida, o seu armamento era pouco eficiente para enfrentá-los e se mostrou pouco adequado para essa missão. Por conta disso, o Kai-43 seria novamente atualizado. Ele receberia o motor Nakajima HA-15-2, muito mais potente que o anterior, aumentando a sua velocidade máxima para 580 km por hora. Essa versão ficaria conhecida como o Kai-43-3A, que entraria em operação no final de 1944. Ele foi destinado à defesa de Tóquio e de outras cidades japonesas. Foi desenvolvido também a versão 3B, com seu armamento sido substituído por dois canhões de 20 mm. Mas apenas dois protótipos foram construídos. No final da guerra, o Kai-43 participaria da defesa de Formosa de Okinawa e das ilhas japonesas. Em 1945, ele já estava sendo substituído pelos novos Kai-84 e Kai-100. As aeronaves então seriam usadas para os ataques kamikaze. Ele era um avião fácil de pilotar, e se mostrou muito adequado para receber os jovens inexperientes que voariam para suas missões sem volta. O filme japonês Orewa Kimi no Tamenikoso Shininiku, de 2007, retratou os jovens pilotos que se preparavam para as missões de ataque especial, a bordo do Kai-43. Vale a pena dar uma conferida. O Kai-27, que tinha sido substituído por ele, também realizaria essas missões. O Japão não foi o único a operar essa aeronave. Durante a guerra, alguns Kai-43 foram fornecidos para Tailândia e Manchuco. E quando a guerra acabou, alguns exemplares foram capturados pela França, que os usou contra os Viet Minh na Indochina. A China também operou alguns Kai-43 após a guerra. Alguns foram eventualmente capturados e usados pela China comunista até 1952. Muitos exemplares abandonados nas Índias Orientais também seriam usados pela Indonésia. O fato dele ter sido usado por diversas nações, explica a boa quantidade de modelos que ainda estão preservados. Mas apenas um se encontra em condições de voo. Nenhum caça japonês fez mais ásias do que o Kai-43. O maior deles foi a Nabuki Satoru, que lutou com ele na Birmânia, na Índia e na China. Conquista do 39 vitórias aéreas confirmadas. Quase todas a bordo do Kai-43. Foi por causa dessa aeronave, que em 1945, o maior arás norte-americano em atividade da Segunda Guerra Mundial, Thomas Maguire, seria indiretamente derrubado. Com o seu B-38, ele tentou enfrentar um Kai-43, que jogava ser um zero pilotado por mais um jovem inexperiente. Mas naquela aeronave, estava Sugimoto Akira, um piloto com mais de 3 mil horas de experiência no avião. Como resultado, Maguire tentou um dogfight contra o Kai-43. Nem preciso dizer o que aconteceu. Se quiser conhecer como foi esse duelo, eu tenho um vídeo falando sobre ele aqui no canal. O link está no card e na descrição. Vale muito a pena conferir. O Kai-43 lutou em todas as frentes durante a Guerra do Pacífico, desde a China, na Birmânia, nas Índias Orientais, na Malásia, na Nova Guiné, nas Filipinas e nas Ilhas Japonesas. Ele enfrentou todos os tipos de aeronaves possíveis, como o B-36 Hawk, o B-40 Warhawk, o F-2A Buffalo, o F-4F Wildcat, o Hawker Hurricane, o Super Marine Seafire, o B-38 Lightning, o B-47 Thunderbolt, o F-4U Corsair, o F-6F Hellcat e o P-51 Mustang. Provavelmente eu esqueci algum. Ao todo, 5.919 aeronaves foram construídas. Um número superado apenas pelo zero. A sua incrível manobrabilidade, raio de curva, alcance e facilidade de controle o tornou caça praticamente imbatível no início da guerra. Mesmo que ele tenha se tornado obsoleto em pouco tempo, ainda era um oponente digno se contasse com o piloto experiente. O CAI-43 não é tão lembrado quanto o A6M-0, mas assim como ele, no início da guerra, deixou a sua marca como uma das aeronaves mais dominantes da Segunda Guerra Mundial. Gostou desse vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui e até a próxima! E até a próxima!